Eu selecionei algumas perguntas que vocês que assistem deixam nos comentários aí e eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. De tempos em tempos eu faço isso, eu seleciono algumas e respondo em vídeo. A maioria das perguntas eu respondo ali no campo dos comentários mesmo, dependendo da facilidade para responder ou se for umas perguntas mais pessoais. Mas algumas eu sempre escolho a dedo e trago para responder em vídeo. Porque além de serem mais complexas, elas também podem ser a dúvida de outras pessoas, então facilita. Fazia tempinho já que eu não fazia esse formato de vídeo, o último acho que já tem quase um ano que eu fiz. Mas enfim, antes de começar o vídeo eu só queria, como sempre, agradecer os apoiadores do canal, que ajudam aí a manter esse trabalho. Gratidão. E quem quiser ajudar com alguma coisa e contribuir, é só ir na descrição aí que tem vários links, várias opções, mas assim vocês ajudam a continuar esse trabalho. Porque agora, não sei por que o YouTube deu de desmonetizar vários vídeos, e isso desanima a gente, né? Mas quem sabe vocês ajudando aí, né? Me animem a continuar, porque tá complicado. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Mas enfim, bora para as perguntas então. Qual o sentido da vida? Como saber qual a minha missão de vida? Ah, cara, não tem um sentido específico para a vida, sabe? Isso é você mesmo que faz. A gente encarna aqui só para resgatar karma e aprender. Só. Mas não tem um sentido específico. A não ser para os grandes mestres, né? Buda, Jesus, Sócrates, Chico Xavier. Que reencarnam exclusivamente para trazer a luz para as pessoas, né? Esse sim, tem uma missão específica. Agora, para nós, relis mortais, não tem. Se você gosta de animais, por exemplo, você pode virar um veterinário e dedicar a sua vida a eles. Mas não foi uma coisa imposta pelo alto. Vai ser a sua missão. Você mesmo escolheu isso. Então, agora, aptidões, dons, isso a gente tem. Alguns adquiridos, outros a gente já nasce com eles. E isso pode ajudar nessa escolha de missão, de vida, né? O chamado propósito é um conceito apenas que o ser humano criou. Que acaba sugando todo o tempo que a gente tem na Terra em busca de algo que nem existe. Se estressando. Ai, eu quero saber qual o sentido da vida. Qual a minha missão de vida. Tem uma frase do Alan Watts, onde ele diz O sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico. Como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Por que nós não lembramos de vidas passadas? Se estamos aqui para evoluir e pagar karma, não seria melhor lembrar? O pessoal costuma ver o esquecimento como uma coisa ruim. Mas, na verdade, ele é um presente. Uma dádiva. Uma dádiva. Uma bênção. Muita gente no passado viveu uma vida traumatizante. Viveu guerras, perdas. Sabe? Muita coisa que impediria aquela pessoa de seguir em frente. Um relacionamento amoroso que você teve numa vida passada. Já pensou? Você está aqui nessa vida, casado, feliz. Topa com aquela pessoa lá na frente. Aí começa a lembrar daquilo, sabe? Aí não daria muito certo. Uma coisa de uma vida passada e interferir nessa. Se essa é outra, não é aquela. Então é normal. E até é o ideal que se esqueça. Entende? Às vezes mágoas, ódios. Quem já viu o filme do Divaldo, né? Contar a história do Divaldo Franco, viu que tem um encosto lá que tinha sido prejudicado pelo Divaldo 400 anos antes e agora persegue ele. Provavelmente os dois já tinham reencarnado mais de uma vez. Vivido outras vidas. E esse encosto ao desencarnar, provavelmente foi para o umbral, né? Porque senão não seria encosto para começar. E ali lembrou das suas vidas passadas e lembrou que aquele cara que prejudicou ele lá atrás está reencarnado ali hoje, com aquele nome, com aquela forma. E aí vai lá perturbar ele. Ele faz o Divaldo quase se suicidar. Até que o Divaldo, ao invés de entrar em guerra com ele, usa a inteligência, o amor, para conseguir o perdão dele e assim ambos seguirem em frente. Mas, sabe? Muita gente, se pudesse, esqueceria das coisas ruins até dessa vida, quanto mais de outras. E também, o esquecimento proporciona uma visão totalmente nova sobre experiências já vividas. É igual, sabe quando você ama tanto um filme, uma série, um livro, sei lá o que for, que você pensa, nossa, como eu queria esquecer de tudo só para assistir de novo, né? Ter a experiência a primeira vez de assistir, de acompanhar aquela história, se surpreender com ela, entende? É quase a mesma coisa. E quando há o karma, você não precisa lembrar do que você fez em outras vidas para pagar esse karma. É só viver corretamente essa vida. Acabou. Orientação positiva a gente recebe desde que a gente nasce. Dos nossos pais, professores, religiões. Todo mundo falando, faça o bem, prejudicar o próximo é errado. E mesmo assim, tem gente que vai lá e prejudica o próximo, entendeu? Bandidos, políticos. Só que isso aí é livre-arbítrio, entendeu? Se o pessoal escolheu ser fela da puta, vamos chamar assim, falar o português claro mesmo, não por uma influência de uma outra vida onde ele também era fela da puta. Não, ele escolheu ser nessa. Então não é preciso lembrar. Você imagina monstros como o Hitler, como outros genocidas da história aí, se encarnasse e lembrasse do que fez na vida passada. Ele ia fazer de novo, entendeu? É fácil, ele já conhecia todas as técnicas de mover as massas. Ele ia lembrar e ia... Ah, eu fiz aquilo lá, vou fazer de novo. Acabou. Então o esquecimento mais do que ideal, mais do que um presente, ele é necessário. E como eu disse, orientação positiva a gente tem desde que nasce. Então não precisa lembrar. É só fazer o certo aqui nessa vida. Porque a maioria de nós está aqui para corrigir algum karma. Entendeu? Não tem santo aqui, não. Então só de a gente estar aqui já... Sabe? Então não é sobre lembrar o que fez para corrigir esse karma, não. É só não criar mais karma, não adquirir mais. Pronto. E tem gente que pensa também, infelizmente até hoje, que karma é pagar com a mesma moeda. Eu fui a um assassino na vida anterior, vou ser assassinado nessa. Não é por aí, não. Não é fez, vai receber igual. Você pode simplesmente ajudar o próximo, fazer boas ações. Virar professor. Você quer uma maneira melhor de pagar karma do que virar um professor? Eu digo não só pelo sentido de que é uma profissão... É uma das profissões mais úteis aí para a sociedade, né? Você vai trabalhar na formação de outros seres humanos. Mas também no sentido de que, né? Puta, ser professor hoje em dia... Essa merda que está a educação hoje... Eu mesmo não volto a dar aula, mas nem... Ainda mais agora que reformaram a grade toda, aumentaram mais um ano no ensino médio. E essa merda parece que quanto mais aumenta a carga horária, menos os alunos aprendem, né? É incrível. Salário baixo, agressão ao professor... É uma boa forma de pagar karma. Agora, eu não quero mais isso para mim, não. Prefiro pagar meu karma aqui de outras formas. Por exemplo, fazendo esses vídeos aqui, orientando vocês, né? Para mim está bom demais, né? Se algum dia eu estiver passando fome aí, eu até cogito a possibilidade de voltar a dar aula, mas... Agora eu não quero, não. Mas então, sabe? Você não precisa exatamente lembrar do que fez. Tem um filme do Jim Carrey, aquele número 23. Um dos poucos que ele faz que não é de comédia. Onde o cara matou a mulher, num acesso de raiva. Os dois brigaram. E depois, ele, com culpa, tenta se matar, se jogando de um prédio. Mas não morre. Ele só perde a memória. Aí se casa, tem filho, vive uma vida totalmente nova. E depois, ele acaba se lembrando de tudo. Ou melhor, não tudo, mas lembra em flashes, assim, pelo menos do que fez, né? Do assassinato. E aí, no final, ele se entrega para a polícia, ele confessa. Ele vai preso pelo crime de assassinato. Mesmo não lembrando de tudo. A mesma lógica se aplica. Ele pagou pelo que fez em outra vida. Outra, entre aspas, né? Não no sentido reencarnatório. Era a mesma vida. Mas como ele perdeu a memória, como se fosse outra. Porque ele esqueceu tudo, mudou de nome, mudou de personalidade. Mas pagou pelo que fez lá atrás. Então, se ele não fosse puxar nas memórias onde não devia, talvez estivesse tranquilinho lá com a família. O pessoal fica nessa nóia de querer saber sobre vidas passadas. Saber quem foi, o que fez. Mas, cara, vive sua vida de hoje, aqui e agora. Só. Acabou. Segue em frente. Fica atrás disso, não. Muita gente fica atrás de regressão aí. Mas primeiro que a regressão não dá detalhes mínimos da vida passada de ninguém. No máximo, você vai saber quem foi, que profissão tinha. Essas coisas rasas, né? Mas, dependendo do que for visto, pode prejudicar até o andar dessa vida aqui. É igual o exemplo do filme aí que eu dei. Sabe? Tem coisa que é melhor não saber. Isso quando a regressão é real, né? Porque tem um... Tem umas aí que são simples sugestão mental, né? Eu já falei em outro vídeo. Tem pelo menos umas 30 pessoas no mundo aí que... Que diz que viu... Fez regressão e viu que era Cleópatra. Existe realmente um vale dos suicidas? Ah, cara. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não acredito. O que é o chamado vale dos suicidas? Primeiro de tudo, eu vou explicar aqui pra quem não conhece o conceito. Dizem alguns espíritas... Alguns. Isso não tá nos livros do Kardec, então não sei de onde tiraram isso. Mas dizem alguns espíritas que... Existe um local específico no umbral chamado vale dos suicidas. Que, como o próprio nome diz, seria pra onde vão os suicidas. Isso pra mim não tem sentido nenhum. E também, muitos espíritas. Não todos, não a maioria. Muitos. Mas eles têm uma visão distorcida do que é suicídio realmente. E dizem que uma pessoa com hábitos ruins, alimentares, por exemplo, é considerada suicida. Pô, se a gente for ver por esse lado, então, 99% da população mundial é suicida. Entendeu? Todo mundo faz alguma coisa, tem algum hábito ruim, destrutivo. Fuma, bebe, come porcariada, principalmente, né? Todo mundo usa algum tipo de droga lícita ou ilícita mesmo. O pessoal vê como droga só... Só as tóxicas, né? Que você compra lá na rua Augusta. Mas muita coisa que a gente tem em casa também é droga, caramba. Café, açúcar, tudo isso mata. Qualquer remedinho pra dor de cabeça que você toma... O nome onde vende, o remédio já diz. Drogaria. Já começa aí, então... Sabe, refrigerante, que todo mundo sabe que é veneno. Muita gente deve estar vendo esse vídeo agora. Comendo salgadinho, tomando refri. Sabe, a pessoa vê lá uma reportagem com todos os malefícios do refrigerante. Ela para de tomar? Não. Então essa pessoa deveria ser considerada uma suicida? Eu acho que não. Não acho que é justo, não acho que faz sentido. Mas se for assim, então todo mundo iria pra esse tal vale aí. Caso ele existisse, né? Eu acho assim, que alguém que vai na beira de um precipício só pra tirar uma selfie... Pode ser considerada, sim, uma suicida. Alguém que pratica um esporte muito radical, que sabe que tem alto risco de se acidentar... Pode ser considerada suicida, tudo bem. Agora, uma pessoa que come Doritos com Coca... Para, né, meu? Entendeu? Até porque comer essas porcariadas, consumir essas coisas aí, são influência da indústria alimentícia, que é uma coisa que o sistema de merda que a gente vive lucra muito em cima. Então, se você for ver, as pessoas não têm culpa. Elas são vítimas. E ainda têm que ir pra esse vale aí? Entendeu? Pra mim, não tem sentido nem um. É que muitos defendem isso de vale dos suicidas com base no André Luiz, do nosso lar. Que foi considerado suicida porque ele bebia, fumava, né? Sabia dos riscos disso porque era médico e... Acabou morrendo com os órgãos tudo podre por dentro, né? Aí ele vai parar naquele lugar, cheia de gente sofrendo, rastejando. E dizem alguns que ali é o vale dos suicidas. Mas não existe indício nenhum de que aquele pessoal que tá ali tenham se suicidado. Eles podem estar ali por vários outros motivos. Assim como o próprio André Luiz não tava ali por ser considerado um suicida, mas sim pela própria vibração dele. Entende? Nunca ficou muito claro se ele era uma pessoa agradável em vida, mas tudo indica que não. Não era lá uma pessoa muito fácil de se lidar, não. Além de ser cético e materialista. E foi isso que levou ele pra lá. A vibração. Se você ver o umbral, tá mais pra um estado de consciência do que um local físico propriamente dito. Prova disso é que, mais tarde, quando o André Luiz recebe permissão de visitar a sua família, ele vê lá que a esposa dele casou de novo com outro homem. E ele fica pistola. Entendeu? Onde já se viu ela casar com alguém depois que eu morri? O cara se sentiu corno ali naquele momento, né? Deve ter imaginado coisas horríveis, tanto que isso o leva novamente pro umbral. Mas agora, como ele já é um espírito mais evoluído, ele consegue refletir sobre aquilo, se acalmar e sair de lá tranquilamente. Fica só alguns instantes ali no umbral, sabe? Mas se você for ver, é isso. É a consciência que te leva pra esse lugar aí. O que cria essa região chamada de umbral, se a gente for ver, é a emanação mental das próprias pessoas. Por isso que falam que na transição planetária, o umbral está sendo esvaziado. Porque só tá ficando aqui pessoas com vibração positiva. De modo que essa região conhecida por umbral, deixe de existir. Aos poucos. Sabe, umbra significa sombra. Trevas, escuridão. Que da forma mais resumida possível, se refere à ignorância. Isso que são as chamadas trevas. Por isso ali só tem gente materialista e egoísta. Ignorantes de sua natureza espiritual. E que viveram em função de si mesmos, e não do próximo. E por isso que os suicidas ficam ali. Os suicidas de verdade, né? Não esses considerados aí. Porque pra uma pessoa chegar ao ponto de se matar, cara, é porque ela sofreu muito. Até o ponto onde não aguentou mais. É aquilo que dizem, né? O suicida, ele não quer acabar com a própria vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Só que como são ignorantes de sua natureza espiritual, acha que vai acabar. Não. Mal sabe que continua do outro lado. E é justamente essa ignorância espiritual que os leva pra lá. Muitos morrem e não sabem que morreram, né? São aqueles espíritos que aqueles canais de investigativo aí, paranormal, que vai atrás de fantasma, tem lá. Muitos viram obsessores, porque sentem saudade dos vícios da vida. Muitos conquistam o poder do outro lado. Foram políticos, militares nessa vida. E continua a mesma coisa do outro lado. Fazendo discurso, movendo as massas. E criando umas gangues. Umbralina. E lá tem tudo mais que se possa imaginar. Sabe? Então é natural que o suicida vá pro umbral. Pela vibração. Já alguém feliz e bem resolvido espiritualmente não vai se matar, pra começo de conversa. E muitas vezes os espíritos se atraem pela vibração semelhante. Então pode sim ter alguns locais específicos. Onde espíritos que são suicidas se agrupam e ficam ali. Pode ter. Mas não que necessariamente o suicida vai parar lá automaticamente. E deve ter vários locais assim. Não um só, né? O próprio nome vale e remonta a um local específico onde só existe um. Mas devem ter vários. Assim como tem vários locais onde ficam espíritos viciados. Assim como ficam assassinos e tudo mais. Do mesmo modo que aqui na matéria a gente tem locais como a Cracolândia, por exemplo. Cheio de zumbi lá que quando morre só passa a uma outra faixa de frequência. Continua de onde parou. Até que alguém dos planos superiores resgate. Se a pessoa desejar ser ajudada. Ou que a pessoa reencarne compulsoriamente. Fazer o que? Mas sabe, é preciso desmistificar um pouco disso. Porque muita gente pega esse conceito pra fazer vídeo no YouTube ou escrever livro. E às vezes isso acaba sendo desagradável até pra quem perdeu um parente ou amigo que se suicidou. Sabe, esse tipo de coisa é indelicada de se falar pras pessoas, cara. O mais sensato é usar esses veículos pra pregar mensagens que vão tranquilizar as pessoas. E não baboseira que só vai fazer as pessoas se sentirem pior. Junior, você disse que encerrou seus vídeos sobre ufologia e não vai mais falar do assunto por enquanto. Mas tenho dúvidas sobre dois assuntos e gostaria que você falasse deles se puder em outro vídeo. Que são o Rancho Skinwalker e o Livro Russo das Raças. Cara, vamos lá. Primeiro eu vou falar desse livro aí que de russo não tem nada, só o nome. Se você pesquisa no YouTube aí, livro russo secreto das raças, aparece vários vídeos aí listando ETs que teriam sido catalogados pelos russos. E que aí um brasileiro tinha que ser, teve acesso e escreveu o livro aqui no Brasil, traduziu. E ele lista essas raças e mostra pro povo aí. Cara, se isso fosse real, pra começar já não teria vazado. Pra começo de conversa. E se tivesse vazado, os russos teriam caçado o cara. E o conteúdo dele é de se lamentar. Lamentar. Você olha, parece que foi um livro que foi tirado do Ben 10. Sabe? Só tem um ET monstruoso, cheio de tentáculos. Muitos dos quais estão em filmes aí hollywoodianos. E qual que é o argumento do cara? Que essas informações vazaram pra Hollywood também. Por isso que eles colocam esses ETs nos filmes. Sabe, as raças listadas ali não tem em nenhum outro lugar. Acho que ele mais famosinho ali, eles colocaram só os reptilianos e os greys. E se eu não me engano tem pleiadiano também. Mas só. Porque na casuística a gente fala de arcturiano, andromedano. Esses não tem no livro. Ao invés disso tem raças monstruosas que parece que saíram de um filme falando que querem dominar e destruir a terra. Ou que comem criancinhas. Sabe, esse aí conseguiu superar o David Icke, cara. Sinceramente. E tem o ET de Varginha lá nesse livro também. Olha que incrível, né? E ele tá listado como a Carte. Que quem viu meu vídeo sobre o ET de Varginha viu que esse nome, a Carte, aí tiraram da bunda, né? Pegaram de outro caso famoso que nada tem a ver e passaram a nomear a raça do ET de Varginha como a Carte. Mas que é uma besteira sem tamanho isso. Então é besteira isso aí, cara. Por isso que eu não falei nos meus vídeos. Simples. Agora, o Rancho Skinwalker aqui, aí já é outros 500. O Rancho Skinwalker, pra quem não sabe, né? Eu sempre dou uma contextualizada antes de finalmente responder pro pessoal que não sabe não ficar boiando aí, né? Mas seria uma fazenda. Teria não, é uma fazenda. Ela existe de verdade lá nos Estados Unidos. Onde acontecem vários fenômenos paranormais. Vários. Ninguém sabe explicar o que acontece lá. Ninguém. Cientistas, ufólogos. O pessoal do Projeto Blue Book, na época, estudou lá. Enfim, sabe? Tem filme sobre o local, vários documentários. O pessoal do History Channel vive fazendo matérias em programas lá. Principalmente do Alienígenas do Passado. Mas, sabe? Os índios americanos que vivem ali evitam passar perto. O local foi chamado assim porque nas lendas daqueles índios, os navarros, existe um tipo de criatura que tem a habilidade de se transformar em diferentes seres, que são chamados de Skinwalkers, ou Troca Peles, em português. Porque apesar de ser um local bastante estudado pela ufologia, tem relatos de avistamentos de vários tipos de seres naquele local. Não só de ET. Mas eu já ouvi falar que ali é justamente uma zona umbralina. Dessas que eu falei na resposta da outra pergunta. Então o pessoal entra ali e começa a sentir tontura, mal-estar, baixa a vibração e isso faz com que coisas estranhas aconteçam, fenômenos paranormais. Justamente porque é uma zona muito densa. Se eu não me engano, o Lércio Fonseca que fala isso. Eu não lembro. Agora eu posso ter visto em outro lugar, mas pouco importa também. E se é verdade? Eu não sei. Eu tenho como provar? Não. A pessoa que falou tem como provar? Não. Mas que faz sentido? Faz. Todo o sentido do mundo. Por isso que eu tô dando essa resposta aqui. Muita coisa dentro da espiritualidade a gente não tem como provar, cara. Então tem que ir pela coerência. Pra mim essa versão umbralina faz mais sentido do que essas histórias sensacionalistas do History Channel aí falando que é ET. É verdade que usar roupa preta é prejudicial? Já ouvi falar que atrai coisa negativa. Cara, não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Arquetipicamente, a humanidade sempre associou a cor preta com algo ruim. Porque lembra trevas, escuridão. Eu até já falei sobre isso em outro vídeo. Agora pouco mesmo na resposta do umbral eu falei isso também, né? A questão das trevas, sabe? Inclusive, essa associação foi o que criou o racismo na sociedade. Porque lá na época da escravidão, viam os negros como inferiores, pela cor da sua pele. Negativas. E os europeus não. Os europeus eram brancos, né? Cor da paz, da luz. Então se viam como superiores aos outros povos. Essa porcaria desse pensamento ganhou apoio até da igreja. Aí sabe, enfim. Então isso tá num inconsciente coletivo da humanidade. Tem gente que hoje até, pra falar que os greys, os reptilianos aí, são maus. Estão querendo dominar tudo. Diz que eles voam em naves pretas. Eu falei sobre isso em outro vídeo também. Que é outra coisa que eu acho uma babaquice. Mas como eu falei, é um conceito e nada mais. Que o pessoal usa ainda hoje em dia. E também nem sempre o preto foi visto como ruim. Lá na época do antigo Egito, era algo bom. Porque a terra preta, o solo preto, que formava ali perto do rio Nilo, indicava que aquele solo era fértil. Bom pro plantio, pra colheita. E isso ia alimentar o povo, não o deixando morrer de fome. Então era uma coisa positiva. Tanto que um dos primeiros nomes do Egito foi Kemet, né? Terra negra. Muito antes de se chamar Egito. Isso aí foi na época dos gregos já. Então depende da cultura. O que acontece é que hoje alguns espiritualistas, espíritas também, principalmente, pegam isso, a cor preta, pra associar com o umbral. Espíritos umbralinos, sempre representados como pretos. Mas eu diria que isso é um costume cultural apenas, cara. Tem um vídeo de um canal chamado Amigos da Luz. Que é tipo um porta dos fundos, parafernalha, sabe? De esquetes de humor. Só que espírita, contemos espíritas. Inclusive alguns atores dali já foram do parafernalha, né? Mas enfim. Mas tem um vídeo deles, onde a mulher tá lá no nosso lar. Que geralmente todo mundo usa branco. Mas porque, como eu falei, é um costume. Uma regra absoluta. Aí essa mulher tá sentada de boa e vem outra e começa a julgar ela. Fala, querida, o que você tá fazendo aqui? Quem te deixou entrar? Você fugiu do umbral, né? Você veio parar aqui. Só porque ela tá de roupa preta. E aí o vídeo inteiro é sobre isso, sabe? As duas discutindo. A outra até tenta convencer ela. Mas por que o preto tem que ser uma cor ruim? Por exemplo, se eu fecho meus olhos pra rezar o preto, é o que me coloca em conexão com o divino, sabe? O vídeo inteiro, uns três minutos, só discutindo. Não vou entrar em detalhes, mas... Aí no fim do vídeo, outra amiga vem chamar essa mulher que tá dando sermão na... Que tá usando preto. É porque elas vão ver uma palestra de um espírito que vai vir lá das altas esferas, né? Das dimensões superiores. E aí ela fala, não, já vamos. Deixa eu só acabar de dar o sermão nesse espírito umbralino aqui. Aí a outra amiga, que não tinha visto ainda, ela olha pra baixo assim, toma um susto. E fala, é ela a palestrante que vai vir lá das dimensões superiores, né? Então quer dizer, aí essa mulher que tava tentando dar o sermão não sabe onde enfiar, cara. Porque eu recomendo que vocês vejam depois esse vídeo. Porque é melhor ver inteiro do que só ouvir eu descrevendo, sabe? Não tem o mesmo efeito. Mas enfim, eu só usei ele aqui pra exemplificar. Porque é isso. Não tem nada demais usar preto, não. Muita gente usa por questão de praticidade. Porque fala que emagrece. Eu mesmo só uso preto, cara. Eu ando com a galera roqueira aí, então... Não tem nada demais, não, pelo amor de Deus. Tem gente que de manhã escolhe a roupa preta porque é mais fácil, né? Mais prático, não ficar perdendo tempo. Então é normal. Agora, uma coisa sim é verdade nisso tudo. Que o preto absorve muita energia. Isso é verdade. Isso não é nem espiritualidade, isso é física. Você vê, a roupa preta esquenta muito mais quando a gente sai no sol. Porque ela absorve e não reflete nada. Ao contrário do branco, que reflete tudo. Então é necessário cuidado com o ambiente que se frequenta usando roupa preta. Isso sim. Pô, o cara vai num puteiro vestindo preto, né? Toda a energia que ali já não é muito positiva, né? Vai grudar nele. Num boteco que toda semana sai facada. Entendeu? Agora, se for uma pessoa espiritualizada também, ele vai saber transmutar essa energia em algo positivo facilmente. Mas como nem todo mundo é, né? Então é necessário certo cuidado. Mas, sabe? Eu até já me questionei. Pela lógica, nos locais assim, tipo centro espírita, né? Terreiro de Umbanda, onde as pessoas estão todas de branco, elas deveriam, na verdade, ir de preto, então. Já que a intenção é absorver a positividade dali. Aquela egrégora boa. Porque o branco justamente reflete, né? Pela lógica, então a gente deveria ir em lugar carregado, pesado, com o branco. Porque ele vai refletir. Então, se você for ver, tá invertido a coisa, cara. Agora, é bom que seja assim, porque senão isso ia dar mais munição também pros crentes falar que espírita, umbandista, é tudo do capirota, né? Então, é. Deixa do jeito que tá, que tá bom. Mas, sabe? Pela lógica, deveria ser o contrário. Só não é por causa dessa imposição social. Como eu disse, isso tá no inconsciente coletivo. De que o preto é ruim e o branco é do bem. Mas não é. E na questão da absorção, como eu disse, é só você tomar cuidado com o local que frequenta. Simples. E mesmo assim, essa energia pode ser transmutada em algo bom. Então, não tem nada de mais. Não pode usar preto tranquilo, tá? Porque é só tomar cuidado com o lugar que frequenta. Agora, você falar que a pessoa abriu o guarda-roupa, colocar uma blusa preta, é automaticamente um encosto já grudou nela. Ah, fala pra merda, né, meu? Mas a gente inventa cada coisa. E, bom, essas foram as perguntas que mandaram aí. Espero que eu tenha tirado as dúvidas aí de muita gente. E não esqueçam de deixar o like aí no vídeo pra ajudar. Até o próximo vídeo. Gratidão. 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 Gratidão.